A vacinação deste novo grupo foi definida entre representantes da Secretaria da Saúde e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina em reunião da Comissão Intergestores Bipartite realizada na noite do último domingo. Ficou definido que na fase 1 serão vacinados de acordo com o quantitativo de doses a ser disponibilizado os grupos prioritários nesta ordem. Pessoas com síndrome de Down a partir dos 18 anos, pessoas com doença renal crônica que estão em tratamento de diálise a partir dos 18 anos, pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea a partir dos 18 anos, gestantes e puérperas com comorbidades a partir dos 18 anos, pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício de prestação continuada a partir dos 18 anos e pessoas com comorbidades e deficiência permanente de 55 a 59 anos de idade. Na fase 2 serão vacinados os grupos de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas independentemente das condições pré-existentes da maior para a menor idade, começando pelas pessoas entre 54 a 50 anos, 49 a 45 anos, 44 a 40 anos, 39 a 35 anos, 34 a 30 anos e 29 a 18 anos. A data de começo da vacinação ainda não foi divulgada. O início está previsto para acontecer assim que for finalizada a imunização em idosos de 60 anos ou mais. Em algumas cidades catarinenses, isso pode ocorrer ainda esta semana.